No próximo capítulo da novela Infância de Romeu e Julieta. Porcia está cortando legumes na mesa. Ela retira a aliança que Bassanil lhe deu, e coloca na mesa. Fausto aparece e Porcia, avisa que Bassanil vai ir jantar com eles. Fausto liga para a portaria e avisa para não deixar Bassanil entrar caso ele apareça. Porcia fica indignada e avisa, que não vai cozinhar mais. Fausto encontra a aliança de Porcia na mesa. Fausto pega uma lixeira e joga a aliança nela. Paganga e pedalzeira, os extraordinários, Romeu e Julieta entram no mundo da imaginação, para descobrir o que tem na tão aguardada grande porta. Todos estão no seque para noite de pijama. Bernardo comenta que a situação com sua irmã, deve ter abalado bastante as crianças. Vera concorda e acrescenta, que Fred também não deve estar bem. Bernardo concorda. Bernardo convida para irem. Vera nota que Fred veio mesmo, e está feliz por isso. Fred pergunta se mandaram chamá-lo, e cumprimenta Vera. Vera convida Fred a se sentar. Vera pergunta como Fred está. Fred responde que está indo. Bernardo antes de tudo, quer deixar claro que Fred, e os meninos podem contar com eles para qualquer coisa. Vera reforça a disposição deles. Fred agradece, mas diz que está dando conta por enquanto. Bernardo fica feliz com isso, e menciona que há outro assunto. Bernardo pergunta se Fred tem alguma notícia de Glaucia. Fred responde que não tem. Vera pergunta se Fred tem ideia, de onde Glaucia possa ter ido. Fred responde que não, e que soube da viagem pelos meninos. Fred confessa que está preocupado com Glaucia. Vera desculpa-se pela pergunta e pergunta se Fred e Glaucia, entraram mesmo com o pedido de divórcio. Glaucia comenta que veio para relaxar, mas parece que vai voltar ainda mais estressada e reclama, que o lugar é desconfortável e cheio de bichos. Glaucia sente saudade dos seus hotéis de luxo e lamenta estar longe de sua cama King Sisi e seus lençóis macios. Glaucia jura que, se encontrar um bicho na cama, vai matar os caipiras do lugar. Ela nota que não tem internet e fica irritada. Glaucia pergunta o que deve estar saindo nas notícias, e se pergunta se estão atrás dela. Daniel pergunta como Mariana, está indo e se está conseguindo cortar os tomates bem finos. Mariana responde que acha, que sim e convida Daniel para conferir. Daniel elogia Mariana por finalmente aprender a manusear a faca corretamente. Daniel aconselha Mariana se concentrar para não se cortar. Mariana conta que conversou com a Julie. Daniel pergunta como foi a conversa. Mariana diz que não chegou a lugar nenhum, pois Julie não quer ceder. Daniel sugere que, nem Mariana está cedendo. Mariana concorda. Mariana diz que se sente a pior mãe do mundo. Daniel afirmando que isso não é verdade, elogia Mariana como uma ótima mãe. Mariana diz que Julie não acha isso. Daniel sugere que Mariana e Julie deveriam conversar novamente, e que uma das duas deve ceder. Daniel acha que Julieta não vai desistir fácil da amizade com Romeu. Bassanil pergunta por que não pode entrar. Segurança responde que são ordens do Fausto. Bassanil explica que vai jantar na casa do Fausto. Bassanil acrescenta que é noivo da filha do Fausto, Pórcia. Segurança diz que não pode liberar a entrada. Bassanil pergunta o motivo. Segurança diz que Bassanil deve resolver isso com Fausto depois. Bassanil chama por Pórcia e pergunta o que está acontecendo. Pórcia diz que o pai dela está pegando no pé dela. Bassanil pergunta sobre o jantar. Pórcia diz que desistiu do jantar em casa. Bassanil argumenta que se forem para outro lugar, o pai dela vai ficar bravo com ele. Bassanil diz que o pai dela vai achar, que a culpa é dele por levá-la para outro lugar. Pórcia responde que o problema é do pai dela. Bassanil pede licença ou segurança. Pórcia puxa Bassanil com ela. As crianças encontram Lorenzo no mundo da imaginação. Nini separa dois grupos de crianças para uma brincadeira de caça-bandeiras. Fred fala para Vera e Bernardo, que está se separando de Glaucia. Lívia. Acaba a luz no bairro. Rosalina se assusta e pula em Theo. Alex fica com ciúmes de Diego com Lívia na noite de pijama do Seque. Julieta pega o bilhete que está com Lorenzo, que é um enigma. Theo fala que Alex está com ciúmes de Diego e Lívia. Diego mostra um vídeo com suas manobras para as meninas, e os meninos ficam com ciúmes. Julieta e seus amigos decifram o enigma, e encontram a grande porta. Nath tenta abrir a porta, mas ela está trancada. Mauro e Laura estão conversando, Thelma aparece e pergunta, se pode ficar com eles até a luz voltar. Daniel comenta que a sorte foi, que nenhum cliente percebeu o que estava acontecendo. Daniel imagina se a notícia de cabelo na comida se espalhasse. Mariana diz que Karen sempre foi complicada e pergunta se Daniel tem certeza de que foi ela. Daniel confirma que Karen confessou para Julie. Daniel menciona que Lívia defendeu a irmã, mas depois brigou com Julie. Mariana pergunta se Daniel e Thelma conversaram após o término. Daniel responde que não, e que pensou em falar com Thelma sobre o ocorrido, mas achou melhor não. Mariana pergunta se há alguma chance de Daniel e Thelma voltarem. Daniel fica em silêncio. Daniel pergunta sobre a chance de Mariana e Mauro voltarem. Mariana responde que não. Daniel diz que não pareceu muito convincente e pede uma chance de 0 a 10. Mariana pensa e diz 3. Daniel surpreso, diz 3, e Mariana pergunta sobre ele, e Thelma. Daniel responde 6 e meio, depois corrige para 0. Daniel diz que adora Thelma, mas apenas como amiga. Mariana confirma que ela, e Mauro são só amigos, e a chance é 0. Nando está contando uma história de terror para os amigos. Alguém de capacete e roupa preta aparece na porta. Todos começam a gritar de medo. As crianças discutem porque fizeram várias missões, e no fim a porta está trancada. Muki fala que eles poderiam arrombar a porta, deixando os outros perplexos. Laura e Thelma falam mal de Mariana. Faustinho aparece e fala, que só alguns deles poderão entrar pela porta. Dimitri fala que ele, e seus amigos vão entrar, porque foram eles que cumpriram as sete missões. Muki responde que o pedalzeira é quem vai entrar primeiro. Todos começam a discutir. Muki responde que o pedalzeira é quem vai entrar, e seus amigos vão entrar. Música Música Tchau, tchau. 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 Tchau.